Oi gente, bom dia, eu sou a Vivian do canal Mundo da Vivi e hoje eu tô aqui com as minhas duas American Girls, a Emily e a Leah Clark. Elas não podem esperar para irem pra piscina. Então, eu comprei esse kit praia pra elas, porque eu achei que elas iam precisar dessas coisas. Gente, primeiro eu vou abrir esse kit e depois vou mostrar pra vocês o que vem dentro dele. Já tá todo aberto, eu pedi uma ajuda da minha mãe, porque é complicado para abrir. Gente, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é essa toalha aqui de praia. Tem o nome escrito Journey Girls, é rosa e tem uns detalhezinhos de flores laranjas e brancas, tá bem? E também, ela serve como tapete. A segunda coisa que eu vou mostrar pra vocês é esse cooler daqui. E tem detalhes de florzinhas brancas. Dentro tem nada, mas é ótimo pra colocar o sorvete, que eu vou mostrar pra vocês já já, pra ele não derreter. Então, gente, aqui está o sorvete, ele é de chocolate e ele tem uma casquinha rosa. Agora, eu vou colocar ele no cooler. Assim, ele não vai derreter. Gente, olha que lindo esse protetor solarzinho. Ele tem um solzinho. E é muito bom, porque já que hoje está sol, as minhas American Girls se protegerem do sol. Gente, também vem essa sombrinha aqui. Deixa eu tentar abrir. Deixa eu abrir. Tá, aqui a sombrinha, como vocês podem ver. Ela é laranja com branca. E essa partezinha daqui, ó. Dá pra você botar na cadeira pra ela ficar na sombra. É muito legal. Ela abre e fecha. Dá. Gente, essa bola é branca com laranja e tem umas florezinhas rosas. Essa bola é inflável, né? Aí eu vou ter que enche-la antes que eu possa usar. Por último, tem essa cadeira rosa de praia. Quase ia me esquecendo de falar. Essa cadeira é reclinável. Ela tem quatro posições. Primeiro, deitada e reta. Como são American Girls, preferir. Agora que eu terminem de mostrar o kit pra vocês, eu e as minhas American Girls vamos pra piscina. Elas estão super animadas. E eu também. Vem com a gente que vai ser muito legal. Que dia lindo. Um ótimo dia para ir pra piscina. Vamos escolher um lugar para ficar. Que tal aqui? Perfeito. Acho que vou tomar sorvete. Você quer? Não, obrigada. Esse sorvete está uma delícia. Quer um pouco? Não, obrigada. Eu vou passar protetor porque o sol está muito forte. Ai, que calor. Vamos pra piscina? Vamos. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e se inscreve no meu canal. Tchau. So, vamos ver como ele turns out. Vamos ver o Minion. Olha ele. Vamos ver se ele dança. Oh, tem um pouco de música. É muito legal. Tchau. Tchau.